Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje vou te ensinar a como desenhar passo a passo o personagem Dead Bull Chibi, certinho? Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist de desenhos Chibis que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima. Se você gostar do conteúdo, só o que eu peço é pra que deixem o like aqui embaixo, seu like ele é muito importante pra que o conteúdo continue sendo feito aqui por mim nos próximos vídeos, beleza? Então é isso aí, pessoal, vamos lá. Primeiro passo aqui, vamos fazer um círculo grande inicial pra base do rosto, tá? A ideia é fazer a cabeça bem grande aqui, né? E o corpo praticamente aqui do mesmo tamanho da base da cabeça, tá? Vocês podem ver que ele é um círculo mais oval, né? Pra base da região da cabeça dele. Vou colocar um círculo, não sei se ele chega a ser bem um círculo, tá? Praticamente uma meia-lua aqui, ó. Essa base inicial da região do corpo. Já vou colocar a linha da base das pernas também aqui. Eu vou colocar as pernas dessa forma por enquanto, tá? Só pra gente demarcar bem essa região aqui. Fazer um círculo aqui nesse lado, pra parte da dobra da perna. Como tem essa base do joelho aqui, eu vou fazer já a subida da perna pra esse lado de cá. Como se tivesse o pezinho lá, mais ou menos aqui assim, ó. O pé vai estar nesta região aqui, tá? Então, o pé nesta região aqui, a base da região da parte da virilha, que seria a parte do fundio da calça, né? Vamos esticar a outra perna até aqui e já colocar o segundo pé mais ou menos aqui nesta região, tá? Vai ficar nesse formato a base do corpo dele. A parte das mãos já vão ser um pouco mais aberta aqui. Então, a gente pode colocar um pequeno círculo assim, beleza? Como se fosse um dedão mesmo, né? E já colocamos a base da mão dele mais ou menos aqui, ó. Nesse lado de cá, a mão vai estar um pouquinho mais pra trás. Então, a gente pode começá-la mais inclinada aqui. E já fazer estrutura aqui pra cima pra definir essa base da mão já ligando com a base de baixo da região do corpo aqui, ó. E aqui eu vou fazer também um outro círculo pra base da mão dele. Essa aqui seria a base do braço. Na verdade, eu falei a mão, mas é a base do braço, tá? Feito isso, então, a gente já tem a posição do personagem praticamente já definida aqui, né? Com a base das marcações, tá? Eu vou fazer agora a parte dos detalhes. Eu vou colocar primeiramente uma linha aqui em cima pra definir aqui o meio do rosto, tá? Mais ou menos aqui. Vou fazer nessa base aqui de cima já uma pequena meia lua pra marcar a partezinha que inicia a base dos olhos lá em cima. E uma parte embaixo pra finalizar a parte de baixo dos olhos. Vou fazer um círculo oval bem grande aqui, ó. Pra definir essa partezinha. E aquela parte mais escura da base dos olhos, né? Da base da máscara dele, tá? Nesse lado de cá eu vou fazer a mesma coisa também, já encaixando essa linha mais pra cima aqui. Fechando essa segunda linha, segundo círculo aqui, ó. Da base da região mais escura dos olhos. Nessa parte do meio aqui eu vou fazer um círculo pra base do olho dele. A gente fez um círculo normal. Aqui não seria um círculo oval, né? Vou cortar um pedacinho dessa base do círculo aqui pra deixar o olho dele mais fechado um pouco, tá? E aqui eu vou fazer ele já arredondado, essa partezinha do olho, ó. Mais ou menos assim, certo? Na base do lado de cá vai ser um círculo mais oval, porque o olho vai tá bem aberto. Então a gente pode fazer um círculo oval aqui também, ó. Temos aqui a base dos dois olhos dele já pronta. E essa daqui vai ser a partezinha da máscara, mesmo aquela base mais escura ali, né? Da base da máscara dele, ó. Deixa eu encaixar aqui. Certinho. Nesse lado de cá também vou fazer um encaixe um pouco melhor, pra deixar mais definido aqui essa base, né? Encaixar aqui em cima. Certo. Vou fazer já a partezinha da cabeça, tá? A linha vai continuando aqui, ó. Esse mesmo vaso do círculo que a gente fez ali, a gente vai levar essa linha mais pra cima. Vou fazer um encaixe mais aberto aqui, ó. A base da região da cabeça aqui em cima, né? Vou fazer uma outra linha aqui do lado, ó. A gente vai definindo aqui já essa base da região da cabeça. Mesma curva nesse lado de cá. Vou deixar mais arredondada também aqui. Já pode encaixar até aqui em cima. Certo? Vamos fazer uma pequena curva aqui, ó. Pra finalizar essa basezinha de cima da cabeça dele. Ok? Temos a base da cabeça praticamente pronta. Aqui eu posso deixar um pouquinho mais angulada. Achei que ficou muito curta. Deixar um pouquinho mais aberta aqui. Mais, não digo quadrada, né? Mas ela vai ficar um pouquinho menos arredondada. Vamos dizer assim. Ó. Certo? Temos a base da cabeça pronta. Então a gente pode também apagar aqui, ó. Essa base da região do olho, né? Pra ficar somente a marcação do olho mesmo ali dentro, tá? Vou colocar algumas pequenas ranhuras também nessa base de cá, ó. Pode colocá-las bem aleatórias também assim. Tá? Como se fossem arranhões, né? A gente pode fazer aqui, ó. Certo? A base aqui da região que antecede aqui a parte da divisória dos olhos. Vou colocar mais algumas ranhuras. Feito isso, então, vou fazer a base de baixo. Seria a parte do rosto, tá? Não precisa ser muito comprida, ó. Vamos lá. Como ele tá com o rosto meio que virado pra baixo aqui um pouco, né? Vai ficar mais ou menos dessa forma aqui a base de baixo, tá? Rosto pronto, então. Vamos fazer a base dos braços primeiro, tá? Na base dos braços aqui eu vou começar por esse lado de cá. Ele tá com braços abertos, né? Então, a gente vai colocar a linha até aqui. Aqui eu vou arredondar o canto da base da união do braço aqui com a parte da mão. Vou levar essa linha já mais aberta aqui, ó. Mais fininha no início. Vamos abrindo ela um pouco mais. Certo? Vou colocar uma linha aqui no meio pra dividir a marcação da base da roupa. Que seria do traje dele, né? E nesse lado de cá, ó. Nessa partezinha do cantinho aqui também. A gente vai fazer um encaixe mais ou menos aqui assim. Seria já mesmo a base do traje, tá? Na parte da mão aqui a gente vai colocar, tipo... A gente não chega a receber uma pulseira, né? Mas é aquela parte que divide ali a região da mão com o braço, tá? Eu nunca sei dizer o nome dessa partezinha aqui. Pode ser chamada de munhequeira também. Algo assim, tá? Essa partezinha aqui da manga da blusa. Vamos dizer assim. Manga do traje, ó. Encaixamos aqui. Vou fazer já a região das mãos. Vou começar primeiramente aqui com uma curva aqui em cima, tá? Vou marcar a base da região do peito da mão. Como é que chama? Acho que chama peito da mão, né? Aquela parte de cima. Aqui já vou colocar o dedão esticado aqui, ó. Como não é um dedo muito grande, né? Por ser chibre, são os dedos bem pequenininhos e mais quadrados assim também, tá? Vou levar essa linha aqui em cima. Aqui eu vou fazer a primeira marcação do dedinho mais alto aqui. Que seria o dedo indicador nesse dedo aqui, tá? E vou fazer já o restante dos dedos mais próximos uns dos outros aqui. Vou colocar o outro aqui. Vou colocar mais um embaixo, tá? Colocar três dedos mesmo, ó. Vai definir aqui essa partezinha da região da mão dele já iniciada. Mão pronta aqui, então. Vamos fazer o outro lado de cá. Vamos fazer a linha do braço também descendo aqui. Certo? Vou fazer já a curva da região do braço aqui em cima. Vou levar essa linha até aqui embaixo, ó. Certo? Vou fazer uma outra linha aqui descendo. Vou fazer a basezinha da dobra ali, tá? Aqui eu vou colocar a marcação. Acho que é igual a esse lado de cá, só que ela vai ter um pouquinho mais angulada, né? Ela tá com um pouco mais de dobra aqui. Certo? Nessa base aqui de baixo, eu vou fazer essa região aqui da partezinha da roupa. Que a gente fez aqui do traje, né? Então a gente vai levar essa linha até mais ou menos aqui assim. Certo? Na base da mão dele, a gente faz de novo aquela partezinha. Se fosse uma entradinha da luva aqui, né? Ou a parte da munhequeira, como chamam. Eu acho que é a munhequeira que chama isso aqui. Uma pulseirinha mesmo que tem na base do braço, tá? Vou fazer já a região da mão de novo. É praticamente igual a do outro lado, tá? Então eu vou colocar a base do dedão aqui. Certo? Vamos já erguer essa base da linha aqui da linha dos dedos, ó. Até aqui. Vamos colocar aquela linha em cima que seria a parte do peito da mão. A parte de cima, essa parte de cá, tá? Vamos definir aqui. E já tá prontinha aqui a outra mão também. Certo? Essa mão aqui tá um pouquinho menor porque ela tá mais distante, tá? Essa aqui tá um pouco mais à frente mesmo. Feito isso então, já posso começar a definir agora a partezinha do corpo aqui, tá? Eu vou dar um espacinho aqui mais ou menos nesse canto de cá. Deixar mais um meio centralizado aqui, ó. Nessa partezinha aqui eu vou fazer um círculo que seria aqui o círculo do cinto dele. Que é um cinto bem específico, né? A gente pode fazer uma linha no meio praticamente aqui. Mais outra no lado. Vou dividir aqui, ó. As duas partes, tá? Mais ou menos assim. Nesse lado de cá também. Vamos finalizar aqui. Vou colocar um círculo aqui no meio. Certo? E um outro círculo aqui também pra definir essa parte do cinto dele, tá? Feito a base do cinto, eu vou fazer uma linha já mais pra cima. Ok? Outra linha aqui também que fazia aquela partezinha que divide a região onde agarra. A gente tem as partes ali das espadas, né? Que ficam nas costas. Nesse lado de cá já vou definir a base do cinto pra chegar nesse canto de cá. Que seria a partezinha do corpo aqui. E nessa base do cinto é bem simples. A gente vai colocar uma linha aqui e subimos, ó. A base de cá. Mais outra linha aqui também. A gente faz os cintos mais nesse estilo aqui, ó. Certo? Tem a base do cinto aqui. Nesse lado de cá o cinto é um pouquinho diferente. Porque tem tipo uma... Acho que foi do mesmo jeito, mas não vou colocar diferente não. Vou colocar a linha até aqui em cima. Definimos aqui na parte do braço também. Fazer o mesmo esquema. Vou colocar a linha aqui. Mais outra aqui também. Certo? E mais uma aqui, ó. Pra definir essa base do cinto também, tá? Feito isso, já vou encaixar a parte da linha de cima aqui. E essa base de cá vai vir até aqui, ó. Mais ou menos até aqui assim. Nesse lado de cá vai ter mais uma outra linha. Ok? Vamos colocar também algumas dobras aqui, né? Como se fossem dobras da região da roupa. Certo? Na base de baixo aqui a gente vai fazer a partezinha aqui da região do corpo, né? Que seria a parte da calça aqui já, ó. A linha aqui divide. Já vou colocar a descida da perna aqui embaixo, tá? E como no início do vídeo é aquela hora vocês vão marcar aqui a região do pé, ó. Seria o solado aqui. Eis a curva da base do solado. Vamos colocar uma linha já até aqui. Certo? E vamos levantar essa linha agora da base da perna até chegarmos na parte aqui de cima, bem próxima da região do cinto, ó. Certo? Colocamos uma curva aqui da base do traje, né? Que seriam os detalhes do traje mesmo, ó. Colocamos aqui, certinho. E é isso aí, a base da perna pronta, né? Vamos fazer o outro lado agora também. Nesse lado de cá, como foi no início do vídeo também ali, tem a base da região do joelho aqui, né? Que a gente vai colocar essa perna mais dobrada aqui. Essa base vai vir até aqui embaixo, ó. A gente vai fazer ela mais encurvadinha aqui também. E aqui já vou definir essa base, ó, da região do pé dele mais ou menos aqui embaixo. Fez a curva do pé aqui. Beleza? Vou colocar já a descida da base da região da coxa dele aqui nesse lado de cá, ó. Mais ou menos até aqui assim. Certo? Colocamos a marcação do detalhe da base do traje, tá? Que a gente colocou nesse lado de cá, né? Colocar a base da região do traje aqui. Cortinho. Aqui já tem a parte, a divisória aqui do final da calça dele, né? Feito isso então, a base do desenho aqui já vai estar praticamente pronta, tá? Eu vou colocar apenas as espadas em cima agora aqui pra finalizar aí o nosso vídeo, tá? Vou fazer uma linha aqui. A base de cá com duas linhas, na verdade, aqui, ó. Vamos fazer já a base aqui da região da espada. Vou colocar uma linha mais maior aqui. Que mais grande já não existe, né? Colocar uma linha maior aqui, certo? Vamos definir a curva aqui em cima, ó. Da base da região da espada. Aqui vai ter umas linhas assim, ó. Que ela vai indo unindo uma nas outras. Vou fazer primeiro a gente ver aqui como é que faz, ó. Colocando a linha assim. A gente faz agora para o lado contrário. Então, só para ir unindo essas bases aqui como se fosse mesmo um pano dobrado, né? Um pano amarrado ali na base da espada, tá? E aqui já vou fazer essa curva mais alta aqui da partezinha de cima da espada dele, tá? Que seria uma partezinha mais quadrada mesmo. Seria um tampinho ali que fica em cima, né? Da base da escada, não, da espada. Certo? Temos uma espada pronta. No lado de cá a espada vai estar mais em cima aqui. Então, a gente pode fazer um pedacinho dela aqui em cima só. Vou definir mais arredondado aqui também. Colocamos aquelas mesmas linhas que a gente colocou no outro lado, tá? Encaixadinho aqui. E eu farei de novo aqui a partezinha mais quadrada também. No mesmo esquema, do mesmo jeito, tá? Baixamos aqui. Tem um tampinho aqui em cima. Está pronta aí a segunda espada também. Feito isso, então, o desenho já vai estar praticamente finalizado. Então, tem que fazer o mais simples possível, tá, pessoal? Para que todos vocês consigam fazer na sua casa aí, né? O desenho ficou bem fácil mesmo de fazer. Eu espero, né? Não ficou um vídeo tão longo também assim. Então, acho que todos vocês vão conseguir fazer. E não vão perder tanto tempo assim quanto eu perdi aqui nessa partezinha do vídeo, tá? Então, se você gostou do conteúdo, deixa o like aqui embaixo. Seu like, ele é de extrema importância. Para que eu possa continuar gravando vídeos assim. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos, tá? Lembrando, pessoal, aqui embaixo, o primeiro link da descrição tem um curso de desenho que eu mesmo já adquiri. É um curso que tem me ajudado bastante aqui no canal. Então, eu tenho certeza que vai ajudar você também. Dá uma chance para o curso. Dá uma olhadinha aqui embaixo. Se você gostar, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de comprar, pessoal. De verdade mesmo, vai lá que eu recomendo, certo? Forte abraço. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Fui. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho